Música Bom, meu nome é Maria Fernanda, sou supervisora de marketing na Iturã e já trabalho na empresa há 14 anos. Quando eu comecei, em 2004, a empresa ficava lá na Lapa, eram apenas dois andares, tinham pouquíssimos funcionários. Para mim foi muito bom ver que a empresa cresceu, hoje a empresa já tem um prédio inteiro de oito andares e muitos funcionários. Então, é muito bom saber que eu fui crescendo junto com a empresa e eu ajudei nesse crescimento da empresa. Eu comecei como assistente, o departamento de marketing só tinha três funcionários, aí foi crescendo também o departamento de marketing, eu fui crescendo junto e para mim é muito satisfação ver que eu ajudei no crescimento da empresa e a empresa também ajudou. E hoje eu já estou no cargo de supervisora. Música